Música Ela me protege desde o primeiro contato. Música Está sempre me prevenindo dos riscos. Música E quando ocorre um problema, me apoia incondicionalmente. Música Pago qualquer prêmio para ver o seu sorriso, pois você é a maior apólice da minha vida. Música Uma homenagem do CQCS a todas as mães do Brasil. Música